E aí, gente, vamos falar sobre Vingadores? Meu Deus, eu vi hoje o filme na estreia do cinema e fiquei completamente, assim, chocada com tudo que acontece. O filme é realmente muito longo, tem mais ou menos três horas e acontece de tudo. Tudo, 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 tudo que tu imaginar, assim, teu coração fica, meu Deus, agora não, fulano vai morrer, esse fulano vai morrer. Mas eu vim aqui fazendo esse vídeo pra falar do que eu achei do filme e não com o intuito de dar spoilers, porque senão ninguém vai querer ver meu vídeo, né? Eu também não ia querer. Então vou tentar cuidar. Eu achei muito legal um flashback, falando assim, sem dar spoiler, que acontece no filme, que me remete a outras coisas, achei isso super legal. O Hulk, a nova versão do Hulk que fizeram também, tá, assim, sensacional, engraçada. Ele tá tão bonitinho e fofinho. O Doutor Estranho tá muito bonito, eu acho, pelo menos, né? Muita gente acha ele feio. Todos estão, assim, muito legal, muito bonitos. Agora, o Thor. Eu acho melhor vocês prepararem o coração, porque acontece uma coisa, assim, de outro mundo, que é muito engraçada. Então já vamos com a mente meio aberta pra isso. E vamos ver o que mais que eu achei também. Que o filme inteiro tu vai ficar com muita raiva de Thanos. Vocês não têm noção, assim, tipo, tu tem vontade de entrar num filme e matar ele de uma vez, porque é muito ridículo. O cara é, bah, demais, assim, muito. E digamos que vocês vão ter uma baita surpresa com a Nebulosa. E o Guardiões da Galáxia também tá bem presente no filme. E, assim, eu achei fantástico eles reunir, eles reuniram, assim, né, todos os heróis no filme só. E, dessa vez, todos, de todas as franquias. Tanto o Punk Terra Negra, Capitã Marvel, Homem-Aranha. Todos, assim, todos, 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 todos. Então é demais, assim, né? E, assim, o que acontece com a família, dos que têm família, dos heróis são bem tristes, assim. Mas, depois, tem uma reviravolta, que eu não vou dizer se é triste ou feliz. Depende pra quem. Pra um é feliz, pra outro é triste. E, também, assim, o cenário, a fotografia. Eu vi no IMAX 3D, então, foi, assim, sensacional. Uma imagem maravilhosa, gráficos maravilhosos. Parecia, assim, que tava na tua frente mesmo. O filme, assim, impecável. Parecia uma outra realidade. Então, o filme tá super. E os diretores estão de parabéns pela super produção. E eu achei, assim, muito legal. As piadas, tudo, 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 assim, super legal. E isso, que eu não era uma grande fã de heróis e coisas assim. Enfim, eu era, assim, de heróis isolados. Mas não dos Vingadores mesmo. E eu acabei, assim, me apaixonando. E agora eu vou procurar os filmes. Eu vou ir atrás dos que eu ainda não vi, que são poucos. Mas fazem a diferença, né? Então, ontem eu vi o Guerra Infinita. Pra entender bem o filme de hoje. E hoje eu vi o último que saiu. Então, espero realmente, assim, que vocês assistam. Aproveita quando ainda tá no cinema. Porque vale a pena. É um pouquinho mais caro um 3D, um IMAX. Mas vale a pena. Então, boa sorte, gente. Se não, esperem de sair no Torrent. Tchau.